Baby girl, diz-me lá o que passar contigo Quero que tu saibas que sou teu amigo Em qualquer circunstância que você passar Saiba que pode sempre contar comigo Não importa a hora, clima ou lugar Não hesitar em ser o teu abrigo És minha mais que tudo Baby, és minha mais que tudo Diz-me lá o que se passa girl Essa tristeza de onde vem, diz-me lá girl Me dói o coração, toda te vê triste Eu sei que é real, que tu nunca mentiste Se eu pudesse, eu metia muito ao teu favor Onde seria crime, alguém te causa dor Serias a rainha, um lindo beija-flor Sempre com sorriso nos lives, distribuindo amor Limpo os teus olhos, olhe bem pra mim Tudo vai ficar bem, melhor eu sei que sim Saiba que eu faria tudo por ti E que nunca na vida quis te ver assim Mas a vida nem sempre como a gente espera Às vezes nos deparamos com problemas e tristeza Mas quero que tu saibas que eu não te abandono E que quando você chorar, chorarei contigo És minha predileta, a mais linda do planeta O que os outros pensam de ti, nem sequer importa Saiba que eu te amo e quero te ver feliz E que eternamente estarei aqui, girl, tome nota Baby girl, diz-me lá o que passar contigo Quero que tu saibas que sou teu amigo Em qualquer circunstância que você passar Saiba que pode sempre contar comigo Não importa a hora, clima ou lugar Não hesitarei em ser o teu abrigo És minha mais que tudo Girl, és minha mais que tudo Tua tristeza também é minha Quero que saibas que nunca te deixarei sozinha Se quiseres um abraço eu estarrei aqui Ponto pra fazer de tudo só pra te ver sorrir Quando estás triste dói e me destrói Venho que vier serei o teu herói Diz o que se passa, seja o que for Podes partilhar comigo a tua dor Quando sentires que o mundo está contra ti Olho em volta e tu verás que eu estarei ali Sou teu anjo da guarda, o teu é um bom amigo Venho que vier, eu sempre estarei aqui Porque a vida nem é sempre como a gente espera Às vezes nos deparamos com problemas e tristeza Mas quero que tu saibas que eu não te abandono E que quando você chorar, chorarei contigo Baby girl, diz-me lá o que passar contigo Quero que tu saibas que sou teu amigo Em qualquer circunstância que você passar Saiba que pode sempre contar comigo Não importa hora, clima ou lugar Não hesita em ser o teu abrigo És minha mais que tudo Girl, és minha mais que tudo Yeah És minha mais que tudo Yeah És minha mais que tudo Eu entro Eu entro Eu entro